Ganhei um presente muito especial do meu esposo. É um presente bom, bonito e barato em que eu possa usar no dia a dia com a minha motocicleta. São elas as luvas. Eu sou Mércia Nuvens e você está no canal do Casal da Estrada. Eu sou Mércia Nuvens. Bom dia, boa tarde, boa noite para aquele que nos assiste manhã, tarde ou noite. Então pessoal, eu ganhei aqui do meu excelentíssimo senhor marido, o senhor Alexandre, que também está lá no canal do Casal da Estrada comigo. Como todo mundo já sabe. E eu ganhei um presente dele, né? E como eu gosto muito de andar de moto, nada melhor do que ganhar um presente referente à moto, não é verdade? Pois é. E eu, rapaz, estava vindo de uma viagem e acabei aqui perdendo uma das luvas, né? Então eu fiquei apenas com uma luva, uma mão da luva e a outra sabe lá Deus onde foi parar. Isso foi quando eu parei na estrada para tomar um cafezinho e eu não sei o que aconteceu com a pop, né? Mas graças a Deus que eu tinha uma de reserva simplesinha, que eu sempre gosto de andar com duas, né? E acabou que dando certo. Mas nessa minha choradeira, né? Ai, perdi minha luva. Ai, agora? Como é que eu vou fazer? Eu gostava daquela luva. Né? Enfim. Aí eu acho que ele ficou penalizado com minha reclamação. E acabou comprando, né? Para mim, essa luva sem eu saber. Essa luva, ela é feita de couro de carneiro, né? E ele comprou essa luva na China. E chegou muito bem, bem embaladinha, bem ajeitadinha. Só que eu fiquei preocupada, né? Porque eu falei assim, ué, como é que ele conseguiu comprar essa luva para mim sem me dizer nada? E a gente sabe que toda luva tem um tamanho, né? E na China, os produtos que vêm de lá, é feita uma numeração, né? Diferente da gente aqui no Brasil. Mas, o que que ele fez? Ele simplesmente chegou para mim e falou assim, Ei, Mércia, vem cá, deixa eu ver aqui tua mão. Pegou minha mão e mediu e colocou da mão dele para me enganar e disse assim, Vixe, tua mão é muito pequena. Eu acho que é para eu não saber, né? E foi lá, fez a medição. E daí, chegou as luvas exatamente do meu tamanho, né? Ou seja, do tamanho das minhas mãos. Mas aí, eu fiquei meio preocupada, porque eu falei assim, vixe, é da China, né? De couro de carneiro. Será que vai dar certo? Então, hoje eu estou testando aqui a luva para dizer para vocês como ela é. Está certo? Se realmente valeu a pena a aquisição ou não. Eu vou deixar para vocês o link da loja na descrição do vídeo. Certo? Pois é, pessoal. Ela aparenta ser bem macia, né? Tem uma flexibilidade muito boa. Para a gente poder pilotar, a gente consegue utilizar bem, né? O acelerador da moto, a freagem. Ela é bem... Como é que eu vou dizer? Bem suave, digamos assim, né? Parece que você não está com luva. Isso que é interessante. Eu acredito, porque ela é bem... Ela não tem um forro externo, certo? O forrinho que ela tem, por dentro, é só na proteção. Na proteção aqui, não sei se vocês conseguem ver. Nessa proteção aqui, caso você tenha caia, né? Tem uma queda, etc. Para não machucar. Então, nessa parte de cima, aqui onde eu estou mostrando para vocês, ela tem aí por dentro, né? Um... Tipo, um revestimentozinho. Mas, na palma da mão, ela não tem. Eu acredito que isso aí se torna mais leve. E ela também não é quente. Eu noto que não tem pintura dentro da luva. Ou seja, eu não estou sentindo minha mão ficar suada. E aqui a gente sabe que o sol aqui do Nordeste é um sol escaldante mesmo, né? Para a gente pegar um bronze e só abaixo para o quintal. Então, aparentemente aqui, né? Pelo que eu estou sentindo aqui, eu gostei e amei mesmo a luva. Ela veste muito bem. Ela não fica... Não é um negócio que fica derrapando. Eu, particularmente, estou tendo muita facilidade para manusear, né? Os freios, o acelerador da moto, né? Inclusive, até de cumprimentar, né? As pessoas que passam, os motociclistas. Eu estou... Amei. Estou achando muito legal essa luva, né? E por que é que eu quero compartilhar isso com vocês? Porque, dentre os outros acessórios, a luva, ela não é menos importante, né? Ela é muito importante. Também, né? Tanto quanto a jaqueta, quanto a calça, quanto a bota. Então, a luva é um dos acessórios, na minha opinião, muito importante. É aquele que vai ajudar você tanto que você não tem nem noção. Então, assim, para quem usa a luva, né? No dia a dia, para quem anda muito de moto, ela vai, na verdade, ajudar muito aí tanto para você não queimar as suas mãos. Se você tiver uma queda, ela não danificar, né? Não machucar muito as suas mãos. Então, é um acessório extremamente importante. por isso que eu achei legal compartilhar com vocês, né? Essa aquisição que o meu esposo fez para me dar de presente e que eu realmente estou amando a luva e disse para ele que eu vou retribuir o presente no aniversário dele com essas luvas. Eu já falei até para ele lá, olha, eu como não sou assim como você, né? Brilhante em fazer surpresas, né? Então, a minha surpresa vai ser desse jeito. Tu faz o seguinte, me dá tua mão aqui que eu vou medir, tu me ajuda a ver se é essa mesmo e a gente compra uma para tu porque tu vai gostar. E se eu estou gostando, com certeza ele vai gostar. E a mão dele é bem maior do que a minha, né gente? Então, tem que fazer as medidas bem direitinhas. E quando o meu esposo ele era mais novo, né? que a gente casou bem jovem, se conheceu bem jovem, o pessoal dizia assim, bicho Maria, lá vem a mão de raquete, né? E eu disse, quem é? Quem é? Quem é? A avó dizia assim, aquele ali. Eu falei, bicho, é meu namorado, peraí que eu vou testar se a mão dele era de raquete. Aí quando eu falava, vem, bota a mão aqui que eu ia medir, rapaz, o babado era forte, era que a mão era grande mesmo. Então, mais um motivo aí, né? Para eu me orientar com ele na hora da aquisição da compra para fazer a medição da mão dele bem direitinha, né? Inclusive das duas mãos, né? Porque as duas mãos não são iguais, a gente sabe disso. Então, lá no site, pessoal, tem lá, né, a parte que você pode fazer a medição na sua mão e fazer a encomenda pelo site, certo? que ela vem, pelo menos a minha, veio belezinha, certo? Veio na boa. Então, e foi rápido, viu? Eu achei assim até, né? Falei, perguntei para ele, quando é que foi que tu comprou? Ele falou, eu comprei, não tem 15 dias. Aí ele falou assim para mim, ah, é? Eu falei, é. Então, foi tranquilo, sabe? Então, chegou até que rápido, vindo para ir para São Raimundo, né? Que é bem distante, não é capital. Então, chegou bem rápido, não chegou com problema nenhum, tal. E depois, pessoal, eu fui curiar lá no site, né? E vi que não só tem esse modelo aqui, né? Que essa minha aqui é a marrom. tem outras cores também, se eu não me engano, tem a marrom, tem a preta, lá e tem uma outra cor, que agora não me recordo. E, deu uma passadinha lá na loja, certo? E o preço da luva, pessoal, não é caro, viu? Assim, não é caro não, cabe no bolso da gente, certo? E eu achei bem legalzinho, porque ela é, ela é bem leve, na mão, não é aquela coisa, grosseira, que a gente, né? Às vezes, compra e, e fala, eu vou usar, porque eu gastei, paguei muito caro, e agora fica chato, deixar encostado, né? Inclusive, pessoal, no site, tem uma tabelinha, em que lá, ela mostra pra gente, né? O tamanho certo, da sua mão. Porque a gente sabe, que as medidas, de roupa, de acessórios, aqui no Brasil, é diferente, dos outros países, né? Então, é interessante, é, vocês observarem, né? A medida, que vai estar lá, no site, e aí, vocês compram, de acordo, né? Pra vir bem certinho, para a mão de vocês. As luvas, são bem confortáveis, na estrada, certo? Minha mão, não está suando, como eu já falei, recentemente, pra vocês. e eu achei, achei interessante, compartilhar, esse momento aqui, de alegria, com vocês. Se vocês gostaram, desse vídeo, inscreva-se, no canal, toquem o sininho, para receber, as notificações, deixem o like, e nos sigam, nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Compartilhe, esse vídeo, com o pessoal. Comente, deixe seu comentário, que se você tiver, alguma dúvida, a gente, com certeza, responde, para vocês. O canal, do casal da estrada, ele faz parte, de um projeto, chamado, Força Custo. Esse projeto, ele visa, fomentar, a cena, de motos custos, no Brasil, e também, no mundo. Lá, você vai encontrar, vários canais, e esses canais, vão trazer, várias dicas, para vocês, vão mostrar, alguns passeios, para vocês, e eu acredito, que vale a pena, vocês passarem, por lá, para dar uma olhadinha, nesses canais. Então, eu deixo aí, a dica, para vocês, que é, o www.forcacusto.com.br. Um forte abraço, fiquem com Deus, até mais. o www.forcacusto.com.br. Legenda Adriana Zanotto